Décimo terceiro, um dinheiro extra que é bem esperado e todo mundo já tem planos para ele. Esse dinheiro eu já vou reservar para a matrícula dos meus filhos, comprar material escolar também, comprar alguns móveis que eu estou precisando agora trocar lá na minha casa, é mais ou menos isso. A princípio pagar contas, porque realmente agora como minha esposa é empresária, a gente está um pouco no vermelho, aí vamos pagar umas contas. Olha, e tem que avaliar bem, o que vai fazer com o décimo terceiro? Isso porque de acordo com a Confederação Nacional de Comércios de Bens, Serviços e Turismo, eles falaram que a taxa de endividamento está cada vez maior no Brasil, hoje está de 77%. E o principal motivo disso são as dívidas de cartões de crédito. Palavra de ordem é planejamento, se planejar para como você vai utilizar esse décimo terceiro. Você pode sempre tentar uma negociação com quem você está devendo, isso é muito interessante, porque às vezes você pode diminuir as multas ou juros que você teria que pagar, e justamente por causa desse índice tão grande de endividamento, que é interessante utilizar esse décimo terceiro para pagar as dívidas, para você já começar 2023 de uma maneira mais livre, mais tranquila financeiramente. Com esse dinheiro extra na conta dos trabalhadores, a economia se movimenta, e existe uma expectativa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, que com o pagamento desse direito, deve ser injetado, neste final de ano, R$ 167 bilhões na economia, seja ele usado no pagamento de dívidas, em viagens e até mesmo em investimentos. Uma possibilidade para você fazer com esse dinheiro extra é investir ele. Então você pode aproveitar, por exemplo, a taxa básica de juros do nosso país, a taxa selic, que está um pouco mais elevada, e aí investir até com um pouco menos de risco, através de tesouro direto, enfim, alguns tipos de investimentos. E aí